Então galera, teve gente que pediu também pra fazer vídeo sobre o preço do motorhome Vou mostrar pra vocês aqui na loja de motorhome sobre o motorhome sempre Que isso, muito lindo né? Bonito demais Cama aqui atrás, uma cama de casal Aqui deve ser armário Geladeira, uma geladeira ou armário Fogãozinho Pia aqui ó Não, pia não Fogão E a pia aqui Baianozinho aqui ó Olha que baiano lindo Aqui é zero né? Motorhome zerado A mesa, as cadeiras viram né? Nossa, esse aqui tá... Aquilo também deve fazer também Vira uma sala de jantar aqui Aqui em cima também é compartimento pra botar coisa Não é cama igual o meu Aqui o banheiro fica na entrada Aí você pode fechar aqui também ó Tem privacidade E a cama fica aqui atrás Boa, muito maneiro também Aqui é uma torno só pra um casal mesmo né? Mas geralmente uma torno é pra isso mesmo Casal Irada né? Televisãozinho Televisãozinho aqui Muito maneiro Chuveiro aqui ó Olha o chuveiro que maneiro E aqui é um compartimento de carga Que ajuda muito a botar uma bicicleta aqui dentro Aqui onde a cama desce né? A cama retrátil né? Então se aquela cama lá desce aqui ó Lá pode virar uma sala Se mover na sala também A cama desce aqui Muito irado, muito irado o negócio É isso aí Você vai dar mais um rolé Vai visitar outras lojas ali de motorhome E vamo que vamo Fala galera Então paramos aqui em outra loja aqui agora Chama-se RV Mega Então RV Mega E vamos dar um rolézinho aqui Vou mostrar pra vocês O que eles chamam de carryvans Que são os trailers Os motorhomes É o que eu tenho Mas eles chamam de carryvan Porque não é um motorhome, motorhome aquilo lá Lá é uma van pra casa Então eles chamam de carryvan É isso aí Me sangue aí Me confundi É engraçado que eles sempre tem o preço Dos motorhome Ou das cidades Dos trailers Mas hoje só tá com Com a placa de desconto Mas vamo conhecer aqui Alguns trailers aqui 67 mil dólares 67 mil e quinhentos E tem 2 mil dólares de desconto né Então aqui é um trailer né Um banheiro Chauézinha bem aqui Salinha maneiro aí Um quarto Um teto solarzinho Maneiro Chuveirinha aqui ó Bem legal também Tem a salinha Então tá aqui dentro ó Olha o tamanho Tem 1,85m ó Ainda tem mais um espacinho aqui pra cabeça Vamos ali com esse outro Praticamente o mesmo preço 65 mil dólares Esse aqui Praticamente a mesma coisa né Ele só tem essa diferença aqui Que tem esse Teto solar aqui ó Aí se você quiser deixar escuro Você abaixa aqui Quarto aqui de casal Banhinho aqui ó Piazinha também maneiro Fogão 4 bocas Geladeirinha aqui ó Piazinha não Piazinha não Bem maneiro Deixa eu ver aqui Deixa eu deitar aqui naquele dia Vai ter um luzinho aqui ó Eu não sei como funciona Não sei se aqui tem solar painel Painel solar ou não Aqui ó Aqui ó Banheiro aqui ó Base sanitário Pia Então é isso aí Vamos mostrar outro jeito aqui ó Que fica aqui os armários Pra botar as coisas Talher, é Pratos Tá comida também Não sei pra que que serve isso aqui Mas serve pra alguma coisa Gaveteiro aqui maneiro também ó E aqui sempre aqui embaixo Sempre tem lugar pra botar coisas também ó Sempre tem um espaço Da coisa Isso aqui é das antigas Você vê que é pelo shape dele ó Das antigas né Aqui ó Vinte e nove mil dólares Verdade cara Aqui um armáriozinho Aqui um ar condicionado E aí você vem entrando por aqui ó Aqui tá a geladeira Fogãozinho aqui de três bocas Piazinha aqui ó Maneiro Sobe Um armáriozinho ó Sanfonado também E o que é legal desse aqui ó É uma velhice Então pra quem viaja com criança Lá faz a cama de casal Você pode ver que tem um trilho lá Que corre lá Aquela mesa no chão lá ó Tem um trilho lá E aqui com certeza ó Vou levantar aqui ó Com certeza Isso aqui vira também outra cama também aqui Banheirinho maneiro também ó Mais ou menos Banheirinho apertadinho Chuveiro já fica aqui também junto também né Você abre aqui tem compartimento pra guardar parte de dente Shampoo Então é isso aí Tem também um totinho solar aqui que fecha ó Cinquenta e seis mil dólares Cinquenta e nove mil novecentos e noventa Você pode ver que todos eles tem ó lá Satellite pra televisão Micro-ondas Viazinha Fogão Caminha Maneira Parece que essa cama aqui ser bem maior Ó essa cama é maior Bem maior mesmo Isso aqui o banheiro fica aqui atrás ó Fica atrás da cama Da cama de casal aqui ó Bem melhor Pô banheiro muito maneiro também Espaçoso Olha só Pô espetáculo irmão Dá pra ó Ficar de boa Agora eu vou mostrar pra vocês aqui a loja De peças e produtos que ele vende pra motorhome Pra camping Em geral né Então eu vou mostrar aqui pra vocês Desse lado aqui ó Fica a oficina mecânica deles E aqui fica a parte de peças que você vai comprar De repente quebrou uma coisa de sua pia ó Um cano Alguma coisa Então eles tem todos os produtos aqui Pra você poder fazer o seu próprio conserto né Aqui é uma maquinazinha de lavar Que você pode botar dentro do seu motorhome Se você quiser Tem máquina pra lavar Tem máquina de lavar louça Tem máquina de lavar roupa Aqui são aquelas pias que a gente vê dentro do motorhome Se tem algum problema Alguma coisa Você vem comprar uma aqui ó Cadê? Tem o preço da minha Aqui ó 429 dólares uma pia nova Essa daqui Essa menorzinha aqui ó O que é que tem essa aqui? 600 e pouco? Caraca Espero que nunca Espero que nunca quebra minha pia Aí tem vários utensílios aqui né? Pra poder cozinhar Cozinhar O portão falou 518 dólares Então isso tudo aqui é 12 volts É tudo pra motorhome Essa geladeira aqui ó 4.112 dólares 3.000 e pouco Tudo que é pra motorhome é caro pra caramba Isso aqui é tipo uma geladeira mais na vertical né? Tudo aqui é gás na Nova Zelândia Tem pouca churrasqueira de... Carvão Carvão né? Isso aqui é o que você põe do lado de fora do seu motorhome Do seu trailer Então se você quiser conectar ó Conectar com esse lado ali ó Conectar ali ó Conectar ali ó Na parede do motorhome né? E cria mais espaço Aqui são as antenas que você pode botar né? Você pode botar maior, menor E aqui são as televisões Tudo 12 volts né? 1.559, 1.600 né? Aqui ó São as câmeras né? É essa aqui É essa aqui É essa aqui Vai lá faz ela Então é isso aí galera Espero que tenha gostado desse mais um vídeo aí Que eu fiz pra vocês aí Sobre motorhome Quanto custa Onde comprar peça Como fazer Isso aqui eu tô dando uma pincelada mais ou menos pra vocês aí É... Um lugar famoso aqui Custa bem mais caro né? Mas você pode entrar de repente na internet E procurar no Facebook No Marketplace também Vai encontrar preços muito mais baratos De material de equipamento de segunda mão E até mesmo motorhome Ou caravans Que seriam nossos trailers aí Valeu Tamo junto aí E vamos nessa Então galera Gostaram do vídeo? Se gostaram deixe seu like Faça um comentário E também compartilhe Isso ajuda muito o canal a crescer E a gente tá mostrando muito mais coisas aqui da Nova Zelândia pra vocês Valeu? E qualquer coisa aí é só perguntar Que estaremos aí Até mais Valeu, um abraço Tchau